Música Como é que é pessoal? Sejam bem vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2017 para PC modo rumo ao estrelato, estamos aqui na terceira temporada terceira temporada, essa que começámos lindamente pela nossa seleção, fomos campeões do mundo e em termos de clubes passámos da Liga Nós, que é a Liga Portuguesa, para a Premier League que é a Liga Inglesa estamos aqui no Crystal Palace, não nos está a correr muito bem já no episódio passado, quem viu, que foi ontem, quem não viu pode ir ver saímos do jogo lesionados, estivemos dois meses lesionados e agora já estamos aqui prontos, aptos para jogar vamos ser titulares agora neste jogo contra o Burnmouth e não nos está a correr assim muito bem, vamos ver se conseguimos dar a volta aqui a esta situação já somos, vamos ser titulares, está ali, Jimmy, número 9, no Crystal Palace siga, vamos embora, vamos ver se conseguimos a nossa primeira vitória com a nossa participação aqui na equipa sejam muito bem-vindos a este estádio últimos os preparativos para dar início a mais uma partida bem-vindos, estão com o Pedro Souza ao meu lado para fazer a análise do encontro tenho Luís Freitas Lobo Olá Pedro, vamos ver como será este jogo com grandes jogadores em campo espero que os treinadores tenham de preparar bem as equipas mas é pessoal, isto está um bocadinho complicado aqui de entrarmos bem na Premier League vamos lá ver se vamos mudar aqui o rumo à situação ah, isso é falta amigo, isso é falta, então estás à espera do quê? oh, Smith, como é que é? se eu olhe para isto, estou a bola nesse que lá estava já o gás vinha todo lançado olha o outro, isto era o outro livro aqui não sei se foi perfeitamente limpa, não sei não sei se foi olha, olha, olha ui, aquela defesa é ganha maluca estou a guarda-ris ir agarrar a bola e a defesa tira-lhe a bola das mãos então, não tenho cá ninguém caraças ah, fogo mesmo tira isso, tira isso daí, vai o guarda-redes dá um chutão na bola vai lá, vai lá, vai lá bem ah, caraças ui, bem guarda-redes boa saída boa saída isto é canto, não é? já ui, cantos destes podem ser todos assim, não me importa e a bola vai para diante vão tentar construir mais atrás era bem, era bem continuamos sem ver golos nesta partida grande demonstração da posse de bola ah, vão lá, meu tira daí e vai-se embora, o perigo bem, é isso mesmo, porra estes gajos ganham sempre a bola, meu toma lá, o amarelo não tinhas nada a ganhar a bola ah, foi aqui, sobre mim foi bem, foi bem o árbitro está atento vai vai ah, caraças pá, bateu neste, neste gimbras tira tira caraças, pá porra, tem sempre que bater vai dizer nos gajos, meu vai dizer que sim isso foi um sim um bocado esquisito vinha muito alta a bola vinha muito alta podia ter passado tentar o passo às vezes podia ser que se desenrolasse ali uma jogada perigosa ah, caraças era bem olha, continuas tu e continuo eu ah, caraças mas pá tira o dia tira tira daí ui, tira daí, meu ui Bem, está complicado meu Está complicado Marcar gol aqui Ambas as equipas estão acomodadas Num encaixe tático pouco dinâmico Talvez tragam novos argumentos do balneário Vem Caraças pá Tentei ali Passar por cima de tudo e todos Calma Ah, fogo meu Ganham a bola Mas a bola vai para os pés do adversário Ui Não surge, há sempre o perigo do contra-ataque Pedro Mas estão eles a passar a bola para mim Estando eu Coberto meu Oh, outra vez Caraças Porquê que eu não consegui tirar esta bola Meu Ai, bom corte Tira, 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 tira Apá, não faças passos desses Meu Não, apá Passos desses não O que é que é isso meu Eu passo a bola e tu devolves meu Quer dizer, eu passo a bola porque estou coberto E tu devolves-me É pá Esses passos assim não estão a fazer muito sentido meu O jogo recomeça com o lançamento E vamos ter uma substituição Está um jogador preparado para entrar junto à linha lateral Afastado o perigo não está não Se é canto Como é que está afastado o perigo? Ui Caraças Para fogo Grande lance individual Muita técnica Mas faltou algo mais para transformar tudo isso em golo De jogada volta A estaca zero Surman Caraça Esporra só mais que as mães aqui meu É um carrinho com muita classe E categoria Precisa dizer que eu só estou a jogar com 11 Bora Pessoal isto não está grande coisa Isto não está grande coisa E os meus companheiros de equipa também não estão a contribuir assim muito Para que os resultados sejam melhores Para que os resultados sejam melhores E não consigo centrar meu Porra Isso é muito alto meu Lança-se a bola com os pés Olha isso aí Espero que tenha sido lesionado Outra vez Outra vez né Vai arrematem-me Neste caso não arrematem Agora é jogo direto Tem de meter a bola na área Já falta pouco tempo Bora Bora Epá Estes gajos são estúpidos Não são? Eu acho que estes jogadores são um bocado estúpidos Após este desempenho As defesas de ambas as formações Saem daqui inteiramente satisfeitas Demonstraram uma enorme Fazem uns passos assim Para mim Na minha opinião Não tem assim muito sentido Alguns passos que elas fazem Não primam pela inteligência Mas pronto Temos aqui mais um empate a zer O Aston Villa deu 4 a 2 ao Sunderland O Middlesbrough perdeu 3 a 1 com o Leicester City O Everton deu 4 a 1 ao Watford O Southampton deu 1 ao West Bromwich O Stoke City ganha 1-0 ao Newcastle O West Ham perdeu 1-0 com o Burnley O City ganha 3-0 ao Liverpool O Manchester United ganha 1-0 ao Chelsea E o Tottenham perdeu 1-0 com o Arsenal Isto aqui Olha já não Ia dizer já descemos de posições Mas não Mantivemos a mesma posição Em primeiro lugar está o Everton Que manteve Em segundo o Arsenal e em terceiro o City E aqui em último Desceram Desceram posições O Newcastle, o Central e o West Ham United E agora o que temos aqui Convocatórios para a seleção Certo? Eu acho que sim Já E foi escolhido É óbvio que foi escolhido E agora vamos avançar E temos aqui quem? Temos o Manchester City Temos o Manchester City Temos o Manchester City E pronto pessoal Vamos ficar por aqui então Espero que tenham gostado Olha Subimos ali mais 2% Do nível de confiança do treinador A nossa posição agora Sinto ali a ver É médio-esquerdo Ficamos a médio-esquerdo aqui Que não é a nossa posição Não é a nossa posição Médio-esquerdo O nosso pior pé É o esquerdo Não sei porque é que eles nos meteram aqui Sinceramente Não faço ideia Estávamos muito melhor A médio-ofensivo Ou até mesmo a médio-direitos Como estávamos no Braga Mas Mas pronto Vamos ver se o treinador Depois entretanto Nos troca de posição Ele também deve estar A fazer testes Normalmente aqui Nós Ao princípio De 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 estarmos num clube Quando somos novos num clube Andamos sempre Por duas ou três posições Para o treinador ver Onde é que nós Jogamos melhor Provavelmente ele ainda está A fazer testes connosco E E pronto E vamos ver como é que Vai correr o próximo episódio Este Se gostaram já sabem pessoal Like, se inscreve Para apoiar esta série Ok Comentem, partilhem Subscreve o canal Caso ainda não o tenhas feito E vemo-nos amanhã Contra o jogo Vamos até ao estádio Do Manchester City Vamos jogar Vai ser um jogo Bastante complicado Aliás Todos têm sido até agora Mas com este É um grande do futebol inglês Vai ser muito mais complicado Certamente Ok pessoal Vemo-nos então amanhã Até lá Fiquem bem E Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto